Ok, legal, obrigado por você chegar até aqui, obrigado por você ter se inscrito e com certeza já está garantindo, então comprando um live você já ganha mais um. Mas já que você chegou até aqui, eu quero te dar mais um presente, eu vou parcelar esse live em 12 vezes, isso mesmo, você compra e parcela em 12 vezes. E além disso, eu vou te dar mais um presente, vou dar para você, se você comprar agora, clicando aqui embaixo, e comprar agora, eu vou te dar mais 10 mil impressões no site do jornal Manchete do Povo. Isso mesmo, nós vamos publicar o seu banner e vamos deixar ele lá para 10 mil pessoas visualizar, incluso já nesse valor, quer dizer, você ganha mais 10 mil impressões no site, ok? É um presente meu, para você, que eu acredito que você vai ter resultado, você vai querer renovar com a gente, vai continuar investindo na internet, porque é de fato o melhor lugar para fazer propaganda. Na internet, não tenha dúvida, só que tem que ter técnica, tem que saber como fazer, tem que saber como usar, e você vai ter resultado, tá ok? Então faça sua compra, garante essa oferta e já agende o seu live. É só clicar no sininho ali e eu vou até você, valeu? Até mais! E aí